Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o produto Champix Gotas. Então, será que esse produto realmente funciona, é bom, ele vale a pena? Será que ele vai te ajudar a se livrar do vício do cigarro? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar e para te contar toda a verdade sobre o Champix Gotas, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo e presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, combinado? Então, primeiramente, gente, o Champix Gotas, ele é um produto que ele é vendido somente através do site oficial, tá? Então, toma bastante cuidado com isso para você não se confundir, não cair em nenhum tipo de outro site, cair num golpe, perder seu dinheiro ou ainda receber um produto que não vai dar nenhum tipo de resultado e não receber um produto original, tá? Então, eu vou deixar o link do site oficial do Champix Gotas aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para você conseguir fazer a sua compra aí com total segurança e receber o seu produto 100% original, beleza? Então, afinal, o que é o Champix Gotas? Então, gente, o Champix Gotas, ele é um tratamento especialmente desenvolvido para te ajudar a parar de fumar de uma forma 100% natural, tá? Então, se você já tentou aí parar de fumar de outras formas, adesivo, tentou parar de fumar aí na raça mesmo, não consegue, além de tudo, sofre com os sintomas da abstinência, mas você quer parar de fumar, a gente, eu costumo falar que eu acho que o primeiro passo é você querer, né? Mesmo não sendo fácil, o primeiro passo precisa ser dado, né? Então, você precisa querer parar de fumar, precisa querer se livrar do vício do tabaco, né, gente? Então, assim, vários problemas do tabaco, cigarro, causa, que com certeza você sabe. Então, problema de saúde bucal, vários tipos de doenças o cigarro pode desenvolver, inclusive câncer de pulmão, inclusive, gente, às vezes você pode pegar uma doença e por você fumar, essa doença pode se agravar e o tratamento pode ser muito mais complicado. Então, eu tenho certeza que você sabe de tudo isso, mas nesse primeiro momento, você decidiu tomar daí o primeiro passo e parar de fumar. E você vem em busca de mais informações de champiques gotas. E, gente, esse é um tratamento 100% natural que, sim, vai te ajudar a parar de fumar. E, além do mais, o diferencial desse produto, que eu acho, assim, extremamente interessante, é que, além dele fazer com que você pare de fumar, ele também vai tratar os sintomas da abstinência, tá? Então, ele tem dois estágios de tratamento. Inclusive, lá no site você vê como você toma no primeiro estágio e aí como você toma no segundo estágio quando você tem aqueles momentos de abstinência. Então, esse produto é muito legal por isso. Ele não foi só desenvolvido, ah, pra tirar a vontade de fumar. Não, ele vai tratar todo o seu organismo. Então, ele vai devolver sua saúde bucal, vai devolver a sua saúde, vai tirar a sua vontade de fumar e, além do mais, ele vai tratar os sintomas da abstinência. E ele não tem nenhum tipo de efeito colateral, contraindicação, ah, isso é hipertensio, diabético, enfim. Você pode tomar, ele é totalmente seguro, tá? Ele é um produto também aprovado pela Anvisa e ele é até sete vezes mais potente do que qualquer outro tratamento em cápsula, tá? Então, sim, gente, é um tratamento muito eficaz que passou por diversos testes, validações pra que ele realmente pudesse entregar o que ele promete que é tirar a sua vontade de fumar e tratar os sintomas da abstinência, tá? Então, entra no site oficial, gente. Tem vários depoimentos super legais de pessoas reais que já utilizaram o Champix. Lembrando que o link do site oficial tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, dê aí mais esse passo pra sua liberdade, pra você finalmente conseguir se libertar desse vício e cuidar da sua saúde, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima!